Música Muito bem, então aproveitando que nós estamos numa era militar, inclusive provavelmente muito bárbaro de carros passando na rua, aproveitando que nós estamos numa era militar, e já que a gente entendeu como que Ushuaia foi povoada, como o presídio foi criado e como aqui é um lugar importante, a gente vai finalmente entender quais são as várias guerras que ocorreram em Ushuaia, quais são as tretas que esse país, ou melhor, é que esse país da Argentina e que principalmente essa região tem com o Chile e a questão das Malvinas. Quem viu o meu resumo sobre a história da Argentina me ouviu falando muito por alto de dois conflitos. O primeiro foi a Guerra das Malvinas, que eu falei muito pouquinho, falei só que ele existiu, e o segundo conflito foi um conflito que eu nem especifiquei, mas que eu falei que a Argentina teve um conflito com o Chile nos anos 70, que quase terminou em guerra e que o Papa João Paulo II teve que intervir. Ambos desses conflitos, todos eles aconteceram aqui, em Ushuaia, aqui na Terra do Fogo e pela Terra do Fogo. Então, agora a gente vai entender quais foram esses dois conflitos. O primeiro deles, que ocorreu mais ou menos nos anos 80, foi a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, apesar de ter sido uma guerra recente, ela tem uma origem histórica muito antiga. Por que que acontece? A Guerra das Malvinas, resumidamente, foi uma guerra pela posse das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas são um conjunto de ilhas que tem aqui pertinho da Argentina, aqui pertinho de Ushuaia, inclusive, a poucos quilômetros de navegação estão as Ilhas Malvinas, que são ilhas que os habitantes falam espanhol, recebem auxílio da Argentina. Muitas pessoas das Ilhas Malvinas vêm estudar na Argentina, fazer faculdade aqui, porque realmente é um povo argentino. Inclusive, a gente vê vários slogans aqui, principalmente por Ushuaia, que viveu essa guerra, escrito Las Malvinas Sonarrentinas. Inclusive, vocês vão ver aí, eu vou colocar várias fotos de pôsteres, de postais, de placas, de memoriais, que essa cidade está cheia de memoriais, realmente recordando essa guerra com muita tristeza e com muito pesar. E falando, principalmente, deixando uma mensagem que eles vão voltar pelas Malvinas. Mas qual que é a treta das Malvinas? As Malvinas, como eu falei, são algumas ilhas pequenas que ficam aqui pertinho de Ushuaia. São ilhas que têm muitas riquezas naturais, especialmente petróleo. E foram ilhas que, antes de serem da Argentina, antes mesmo da Argentina existir, eram ilhas da Espanha, né? Na época da colonização, eram ilhas espanholas. Ei, Pedro! E depois, quando a Argentina se tornou independente da Espanha, elas se tornaram argentinas. Só que qual que era a questão? Os argentinos não enviaram um governador para as Ilhas Malvinas. Eles enviaram um cara chamado Werneck, que era mais ou menos o responsável por cuidar das Ilhas Malvinas. Gente... Eu não vou desconcentrar, eu prometo. Ele era o responsável por cuidar das Ilhas Malvinas. Só que assim, uma ocasião específica aconteceu em que alguns barcos americanos foram para as Ilhas Malvinas pescar, não pagaram imposto. Resumo da história. O Werneck, que, entre aspas, governava as Ilhas Malvinas, teve que ir para os Estados Unidos para cuidar de uma questão judicial. E nesse meio tempo, a Inglaterra invadiu as Ilhas Malvinas e tomou poder. E isso foi em 1833, há muito tempo atrás. Então, entre a independência da Argentina, mais ou menos no século XIX também, em 1833, as Malvinas foram argentinas, foram governadas mesmo pela Argentina. Só que em 1833, ocorreu essa pequena brecha em que o governador das Malvinas viajou, a Inglaterra conquistou as Ilhas Malvinas e, desde então, eles não saíram da ilha. Só que é uma curiosidade, inclusive, porque os habitantes locais conversam muito com a gente sobre isso. Porque a Inglaterra, as Malvinas são uma colônia inglesa, só que eles falam espanhol, eles não podem ir morar na Inglaterra, eles não têm os direitos dos cidadãos ingleses. Então, basicamente, a Inglaterra se aproveita das Ilhas Malvinas pelos recursos delas, mas, assim, ela não é uma colônia tal qual foi, por exemplo, a Irlanda, não é verdade? Então, assim, as Malvinas, o pessoal da Argentina fala, considera que são argentinas, mas elas estão em posse da Inglaterra, o que é verdade, a Inglaterra está em posse das Malvinas. Só que, ok, para por aí. Depois, algum tempo depois, quando a Argentina estava tendo uma ditadura militar, que vocês viram no resumo do estado da Argentina que ocorreu entre 1976 e 1983, aconteceu que os Estados Unidos, por algum motivo, falou para a Argentina que eles tinham 150 anos, depois de 150 anos com o domínio da Inglaterra, as Malvinas se tornariam oficialmente parte da Inglaterra, que a Argentina não teria mais o direito de reivindicar essa terra. Então, só que o que acontece? Agora, é uma questão que historicamente não está bem resolvida, porque o presidente da ditadura militar da época foi a pessoa que declarou guerra nas Malvinas, que invadiu as Malvinas. Só que isso que os Estados Unidos falaram, que eles teriam 150 anos para reivindicar, para brigar pelas Malvinas, não necessariamente era lutar pelas Malvinas, não era uma guerra que ele estava falando. É que a Argentina poderia tanto reivindicar por meio da guerra, quanto reivindicar de forma diplomática, pedir de volta as Ilhas Malvinas. Então, foi basicamente isso que ele quis dizer, só que foi muito mal interpretado. Não sabemos se foi proposital que os Estados Unidos fez isso ou foi por acidente, mas, de qualquer forma, sem o consenso da população, o atual presidente da Argentina declarou guerra e a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas. Inclusive, esse lugar onde nós estamos é uma base naval, porque o porto aqui de Ushuaia está logo aqui na frente, e foi uma base importantíssima para a guerra. Só que qual foi a questão? Por que essa guerra foi tão desastrosa, que ninguém gosta de lembrar dessa guerra? E que essa guerra foi, inclusive, o principal motivo pelo qual acabou a ditadura na Argentina? Foi porque, primeiramente, ele mandou, na sua maior parte, 90% dos militares que lutaram na Guerra das Malvinas eram muito jovens, jovens assim, de 16 a 20 e poucos anos. E a grande maioria deles morreu em batalha. Então, eles tiveram mais de 500, 600 jovens que morreram, que, inclusive, aqui na cidade tem um memorial para eles também. E eram pessoas com todo o futuro pela frente, sabe? Foram jovens que morreram na guerra, e foi uma guerra que foi perdida. Porque assim que a Argentina invadiu as Malvinas e capturou o governante inglês que estava lá, a Inglaterra já mandou todos os bombardeios, já mandou aviões, já mandou uma frota naval muito mais envolvida, porque a Inglaterra militarmente é mais envolvida que a Argentina. E aí foi uma batalha muito rápida que a Argentina acabou perdendo. Então, assim, depois dessa batalha, a Argentina perdeu não só as Ilhas Malvinas, né? Que eles não conseguiram reconquistá-las de volta, mas também perderam o direito de lutar diplomaticamente por elas. Então, por causa dessa batalha que a Argentina perdeu, eles não podem mais pedir por maneiras diplomáticas o controle das Ilhas Malvinas de volta. E é por isso, e não só por isso, mas também por todas as mortes durante a guerra, que o governo ditatorial dos militares perdeu todo o apoio e eles acabaram com a ditadura em 1983. Inclusive, vários memoriais tem aqui na cidade e lá em Buenos Aires até hoje, vocês viram no meu resumo de história da Argentina, que até hoje eles fazem muitos protestos porque muitas pessoas nem foram reconhecidas por ter lutado na guerra, sabe? Muitas mães de soldados jovens que morreram na guerra ainda protestam porque os filhos delas não deveriam estar lá. Então, é uma questão muito delicada aqui na Argentina e é uma questão que ainda está mal resolvida. porque eles dizem que não tem nenhum rancor guardado, mas eles juram que eles vão voltar e que as Malvinas são, sim, argentinas. Então, é uma questão complicada até hoje, mas as Malvinas estão aqui perto e realmente o pessoal das Malvinas se sente argentino. Mas uma curiosidade é que depois foi feito um plebiscito com a população das Ilhas Malvinas perguntando se eles queriam continuar sendo uma colônia inglesa ou se eles queriam voltar a fazer parte da Argentina. E o plebiscito ganhou que eles queriam continuar sendo uma colônia inglesa. Só que assim, a gente pode interpretar isso de duas maneiras. A gente pode interpretar que eles de fato gostam mais de ser uma colônia inglesa do que gostariam de ser parte da Argentina, mas a gente também pode interpretar que eles votaram, sim, para continuar com a Inglaterra justamente só para evitar uma guerra, evitar um conflito. Então, dá para interpretar de duas maneiras, mas uma verdade que a gente tem certeza absoluta é que no final de tudo, as Malvinas querem a sua independência, né? Então, na real, o que eles querem mesmo é não ser colônia de ninguém, mas no momento, como isso está sendo bem difícil, eles continuam sendo dominados pela Inglaterra, mas a Argentina ainda não aceitou esse direito. E agora, vamos entender também a questão do Chile. Por que a Argentina, e principalmente aqui na região da Terra do Fogo, por que eles têm treta com o Chile? Inclusive, quase entraram em guerra mesmo com o Chile nos anos 70, inclusive durante também o governo militar da ditadura militar. Acontece que aqui perto de Ushuaia existem três ilhas perto do Estreito Beagle, né? O Estreito Beagle se chama Beagle porque é o nome do navio que o Charles Darwin navegou aqui para explorar a fauna marinha e tudo mais, as plantas, que ele veio aqui em Ushuaia e gostou muito dos animais que ele encontrou, das plantinhas e tudo mais. E aqui nesse Estreito que leva o nome do barco dele, tem três ilhas que há muito tempo tem brigas se são da Argentina ou são do Chile. Só que o que acontece é, são ilhas pequenas, mas que têm grande valor, principalmente porque tem petróleo lá. E elas eram ilhas inabitadas, inclusive porque não tinha um consenso se era da Argentina ou se era do Chile. E o que acontece foi que o Chile ilegalmente ocupou aquelas ilhas e estava usando como se fosse dele. E nisso a Argentina brigou, né? Falou, não, essas ilhas são nossas e o Chile, ah, essas ilhas são minhas. Resumidamente foi basicamente isso. E ocorreu um leve conflito em que a Argentina meio que invadiu as ilhas, foi lá brigar com o Chile e nisso foi quando o Papo interviu. Por quê? O que acontece é, a questão aqui da Terra do Fogo é muito mais resolvida entre a Argentina e o Chile. Porque a Patagônia foi conquistada pela Argentina às pressas, a duras custas, inclusive custando a morte de dezenas, ou melhor, milhares de índios, né? Que morreram na conquista da Argentina, quando a Argentina conquistou a Patagônia. E o Chile também veio reivindicar a Patagônia. O Chile não conseguiu toda a Terra do Fogo para ele, porque na época ele estava brigando com a Bolívia e com o Peru pelas suas fronteiras. O Chile também tem questão muito mais resolvida com a Bolívia e com o Peru. Então, o que foi resolvido foi, por um tratado de paz, foi que um pouco da Terra do Fogo é do Chile e um pouco da Terra do Fogo é da Argentina. E isso está bem tranquilo entre as nações até hoje. Só que essas ilhas ainda ficaram mal resolvidas. Então, quando o Chile ocupou essas ilhas, a Argentina falou, peraí, isso aqui não é de ninguém, ou melhor, isso aqui é nosso. Inclusive, porque a parte chilena da Terra do Fogo é pouquíssima habitada. E a Argentina, como vocês viram pelo resumo, né? A Argentina lutou muito para ocupar a Terra do Fogo, principalmente aqui em Ushuaia. Então, essa questão estava mal resolvida e a Argentina e o Chile chegaram pertíssimo de declarar a guerra. Inclusive, as mulheres e as crianças aqui da cidade de Ushuaia tiveram que ser evacuadas da cidade por alguns meses, porque realmente estavam muito, muito próximos de ter uma guerra. Então, o que aconteceu foi que o Papa João Paulo II interviu e pediu encarecidamente para eles fazerem um acordo de paz. Não só porque ia ter uma guerra entre Argentina e Chile, o que seria horrível, mas porque esses conflitos que a Bolívia e que o Peru tem com o Chile entram no rolê e esses países provavelmente aproveitariam a guerra do Chile com a Argentina para brigar com o Chile também. Então, uma guerra entre Chile e Argentina acabaria virando uma guerra entre vários países da América Latina. Então, o que o Papa João Paulo fez foi pedir para que o Chile e a Argentina fizessem as pazes e parassem de brigar. Eles fizeram um acordo de paz, só que depois acabou que a Inglaterra e os Estados Unidos interviram em favor do Chile e hoje essas três ilhas pequenininhas são consideradas chilenas, apesar de existirem pouquíssimas pessoas vivendo lá. Só que depois desse acordo de paz, mesmo com a Inglaterra e os Estados Unidos metendo pitaco e falando que não, elas eram do Chile sim e o Chile tendo ficado com essas ilhas, a Argentina ficou tranquila e hoje eles estão em paz. Hoje os dois países resolveram esse conflito pelo acordo de paz mesmo. Apesar de que nesse caso, assim como nas Ilhas Malvinas, também houve um plebiscito se a Argentina queria ou não tentar lutar pela posse, mas assim como nas Ilhas Malvinas, também era um plebiscito que foi muito ambíguo, porque esse sim, queremos as ilhas, podia ser tanto queremos lutar e ir lá e fazer guerra pelas ilhas, quanto queremos brigar diplomaticamente pelas ilhas. Então assim, a maior parte aqui na Argentina, o plebiscito venceu, não, não queremos as ilhas, vamos entregar as ilhas para o Chile para manter a paz. Só que aqui em Ushuaia, aqui na província da Terra do Fogo, venceu o sim, só que não foi suficiente para vencer o plebiscito inteiro. Porque o pessoal aqui considerava sim que a luta diplomática seria suficiente. Mas no final das contas, todos os conflitos acabaram em acordo de paz e hoje a Argentina e o Chile estão bem tranquilos. Hoje quando a gente navega pelo canal do Bigol, a gente vê que um pedaço dele realmente é da Argentina e outro pedaço é do Chile, mas pelo visto a situação está bem tranquila. A questão das Malvinas é que permanece incerta até hoje. Gente, ele me amou. E o dog? Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui, porque eu não vou poder sair enquanto esse dog continuar me escolhendo. E ele ainda tem uma coleira, ele ainda tem um dono, mas parece que é um dog carente. Nossa! Inclusive os cachorros daqui são lindos, porque eles são todos peludões, parecem uns lobos para aguentar o frio, né doguinho? Péro, vou chamar de Péro, porque eu sou ablante de espanhol. Então gente, depois desse resumo, depois dessa explicação, eu espero que vocês tenham entendido de onde veio o nome da Terra do Fogo, de onde veio o nome de Chuaia, como esse lugar foi povoado, como que ocorreu a morte dos índios, como que ocorreu toda a história da cidade e assim, eu espero que no fim das contas vocês tenham se interessado tanto quanto eu, e que assim, tenha dado um calorzinho no coração de vocês para conhecer esse lugar que é muito hostil, mas esse lugar que tem muita história para contar e é muito, muito, muito interessante. O próximo vídeo que vai sair no canal, inclusive, vai ser uma coletânea de vlogs que a gente fez dos nossos passeios aqui de Chuaia, que a gente viu pinguins, a gente viu leões marinhos, a gente navegou no Estreito do Darwin, então, fiquem ligados. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar vendo os vídeos da Argentina, para ver todas as dicas. Caso você não tenha visto o meu outro vídeo sobre a história da Argentina e os vídeos que eu gravei em Buenos Aires, vou deixar tudo aqui na descrição, e muito obrigada pela atenção. Se você gostou, dê um mi piace porque ajuda muito na divulgação e porque dá muito trabalho para fazer. Dê um mi piace pelo cachorrinho que a gente não deu nome para ele ainda, mas ele... Nossa, eu vou levar ele para o Brasil de volta. E muito obrigada pela atenção para você que o vídeo até aqui, até o próximo vídeo. Então, para quem curte biologia, Charles Darwin, o famoso naturalista, autor do livro Origem das Espécies, esteve aqui em Ushuaia, esteve aqui na Terra do Fogo, navegando para conhecer as espécies locais, os leões marinhos, as focas, os pinguins. Então, ele esteve aqui no local e o lugar onde ele navegou, em homenagem a ele, se chama Estreito Beagle. E a gente fez a mesma navegação que ele fez, nós vimos os leões marinhos.